Bom dia a todos, como vocês estão? E a segunda vez foi quando eu fui fazer o intercâmbio com a Torque, que eu também estava só em conexão, então assim, é uma cidade que não deu tempo de conhecer muita coisa. Londres na verdade tem dois tipos de atrações turísticas, as gratuitas e as muito caras, não tem muita opção, então quando a gente foi para Londres a gente estava meio sem dinheiro porque a gente estava guardando todo o dinheiro para gastar ainda bem, então a gente não tinha muito dinheiro, então a gente fez mais as atrações gratuitas. Londres tem várias opções de museus que você não paga para entrar, Londres é linda, eu dei muita sorte porque a gente pegou Londres ensolaradíssima e é muito raro, todo mundo sabe que Londres chove muito, então Londres é caro, mas Londres é uma delícia, gente, que sério, meu sol, meu Deus do céu. Londres é um museu, a gente foi nos dois museus, no Museu da Ciência da História, a gente foi em vários pubs, na verdade o que a gente gastou dinheiro foi basicamente com cerveja. Londres tem muito pubs, não é como Irlanda, não é como o Delphine, que tem dois pubs por dia do ano, mas Londres tem vários pubs, Londres tem uma cultura diversa, tem várias nacionalidades, várias religiões, vários tipos de pessoas e é muito gostoso isso, porque você conhece, você vê várias línguas, você anda no metrô, você vê pessoas falando várias línguas diferentes e aquele sotaque bonitinho que eu não sei fazer, é muito gostoso, Londres adoraria voltar para Londres e conhecer mesmo, porque dois dias definitivamente não é suficiente, mas deu pra gente ver o Big Bang, mas deu pra gente ver o London Eye, e vá com um sapato confortável, que eu lembro, que a minha esposa estava com uma bota bem pouco confortável, e ela estava tipo mancando no final do dia de tanto que a gente andou, porque assim, dois dias, né, você nem quer absorver o máximo de coisas que você pode absorver, então é basicamente isso a minha impressão de Londres, é uma cidade que eu gostaria fácil, 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 fácil. That's it, see you tomorrow! That's it, see you tomorrow!